Música Eu gosto quando me agregas, me puxas, me lavo o pescoço Se eu toque o teu cheiro, me deixa assim meio nervoso Eu gosto que fazes com a boca quando dobras o joelho Teu corpo é um navio, eu sou o pirata maluco Diz o que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me cuia, pué Não consigo te tirar do concentro, essa mãe grande Quando chegas eu fico, fico por o centro Com essa linda boca me chamarei, morei, morei Fico por o centro, com esse jeito lento de me olhar Fico por o centro, com esse corpo lindo a desfilar Fico por o centro, com teu sorriso lindo a me cuia Eu não ligo quando dizem que tu és uma estratega Certas conversas me deixam assim meio confuso Confuso Mas eu não quero saber do que estão a falar Confesso que eu já tentei me afastar Mas o meu coração me pedia de volta pra tocar lá onde sabes o que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me cuia, pué Não consigo te tirar do concentro, essa mãe grande Quando chegas eu fico, fico por o centro Com essa linda boca me chamarei, morei, morei Fico por o centro, com esse jeito lento de me olhar Fico por o centro, com esse corpo lindo a desfilar no lare, lare Fico por o centro, com teu sorriso lindo a me cuia Fico por o centro, com esse jeito lento de me olhar Fico por o centro, com esse jeito lento de me olhar